Eita rapaziada, que lugar bonito, uma fazendinha bonitinha, tudo verde, capinha aí pra soltar os gados, bode, soltar os bichos, né? Imagina aí naqueles montes, lá em cima, você construir uma casinha e sair quando tá nublado, quando tá em tempo de chuva mesmo. Deve ser tão lindo olhar de lá pra cá, sabe? Pra relaxar, quando tá chovendo, naquelas casinhas que tem aqueles espaçozinhos de lado, onde você pode pendurar até mesmo, seja uma rede e tudo mais. Deve ser gostoso demais rapaziada, viu? Eu acho muito bonito, sabe? Dá uma tranquilidade, dá uma paz. Deve ser uma delícia, tem um lagozinho assim, ó, pra dar água pros bichos, pra aguar a plantação, pra você tomar um banho, deve ser bem relaxante, viu? É, rapaziada. Que vista mais bonita, rapaziada, ó, vejam só.